E agora no iAmigos Esportes, vamos ver como será o fim de semana do Campeonato Paulista da Série A3. Após 18 rodadas, o líder é o Olímpia, segundo vem a Inter de Limeira, ambos com 36 pontos. Terceiro é o Taboão da Serra, quarto é o Monte Azul Paulista, com 31 pontos. Quinto vem o Rio Branco, sexto é o Deputado Esportivo Brasil, ambos com 30 pontos. Sétimo é a Portuguesa Santista, oitavo é o Nacional, com 28 pontos. Nono vem o São Carlos, com 27 pontos. Décimo é a Matonense, com 26 pontos. Décimo primeiro é o Grêmio Osasco, décimo segundo é o Atibaia, ambos 25 pontos. Décimo terceiro é o Noroeste, décimo quarto é o Marília, décimo quinto é o Comercial, já na zona do rebaixamento, todos com 24 pontos. Décimo sexto é o São José dos Campos, com 23 pontos. Décimo sétimo, já rebaixado, é o Paulista de Jundiaí, com 20 pontos. Décimo oitavo, Flamengo de Guarulhos, também rebaixado, com 16 pontos. Décimo nono, rebaixado, o Independiente de Limeira, com 13 pontos. Décimo, a Catanduvense, já rebaixada, com 9 pontos. A décima nona e última rodada da Série A3 está programada para o domingo 16 de abril, com todos os jogos às 10 horas da manhã. Tem Monte Azul e Noroeste. No Décio Vita, em Americana, o Rio Branco precisa ir apenas do empate para classificar para a próxima fase, recebe o Grêmio Osasco. No Agostinho Prada, em Limeira, o Independiente se despede melancolicamente diante do líder Olímpia. A Inter de Limeira, de olho na liderança, vai até Atibaia enfrentar o time da casa. Tem São Carlos e São José dos Campos. Em Jundiaí, o rebaixado paulista recebe o Tabuão da Serra. Em Matão, tem Matonense, portuguesa santista. Em Catanduva, a rebaixada catanduvense recebe o Nacional. Em Guarulhos, tem Flamengo, já rebaixado e comercial de Ribeirão Preto. E em Marília, o time da casa recebe o Desportivo Brasil.